Lorena Coutinho está aqui conosco, notícia urgente, um casal encontrado morto dentro de um carro. Quando o pessoal começa a levantar as informações, o carro foi encontrado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Quando começam a investigar, descobrem que ela é a Juliana, ele o Everton, ele guarda civil municipal, ela também. Juliana e Everton tinham marcas de tiros, a repórter Lorena Coutinho acompanha o caso, a polícia já tem uma linha de investigação, o mistério continua no ar, o que aconteceu, quando que esses corpos foram encontrados, o carro estava onde, muitas perguntas estão sendo feitas, mas é realmente um assunto que chama a atenção. Então, ele guarda, ela também, casal, os dois encontrados mortos. Lorena, boa tarde. Boa tarde, Gotina, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, pois é, isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, viu, Gotino, à noite, porque os vizinhos acordaram com vários disparos, todo mundo muito assustado. E aí entraram em contato com a polícia, a polícia foi até o local, né, o carro foi encontrado num ponto. E o que que acontece? Quando chegaram dentro da casa, estava então este casal, ela, como você bem disse, Juliane, Juliana Caroline, e ele, Everton Tomás. Ela que tinha 33 anos e ele 39. E aí puxaram toda a identificação, viram que era guarda civil municipal. Os dois, na verdade. Ela que trabalhava em Guaianazes, zona leste de São Paulo, na base, aliás, ela trabalhava na base do irmão do companheiro dela, do Everton. E ele que trabalhava em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E aí começou, então, a perícia sendo feita no local. O certo é que foram vários tiros, tá? Com ela foi encontrada a pistola e com ele também. E quando observaram as cápsulas no chão, na pistola dela, das 14 munições, apenas 7 estavam lá. Já na dele, das 14, as 14 estavam intactas. E aí você me pergunta, são muitas perguntas, e qual a resposta que a polícia tem neste exato momento para um mistério, como você bem disse, Gotino? É, ao que tudo indica, tá? Isso porque a arma dela foi, a arma foi encontrada na mão da Juliana. Então, a polícia acredita, né, através dos primeiros momentos ali, colhidos pela perícia, de que ela teria atirado contra o seu próprio companheiro, contra o seu namorado, e depois teria atirado a sua própria vida. O certo é o seguinte, ele tinha, pelo menos, 5 perfurações no corpo dele e ela também tinha perfurações no corpo. Então, voltamos a qualquer momento com novas informações. O certo é que o mistério continua, a polícia continua investigando. E essa é a primeira linha de investigação, Gotino, é com você. Olha aí, então vamos lá. A Lorena tá trazendo uma informação através das fontes. A polícia acredita em uma das possibilidades, que ela teria atirado nele e depois tirado a própria vida. Mas ela tem perfurações. Como? Ninguém consegue se dar vários tiros. É, 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 é intrigante. A gente quer ter acesso aos laudos. Como os corpos, os corpos foram encontrados. Quantos tiros cada um? Por quê? É, é, vários tiros. Ele tem pelo menos 5 disparos, não é isso, Lombardo? 5. 5 disparos. E aí depois fala que ela teria perfurações e não uma perfuração. Então, o que eles usam, os guardas, a guarda civil usa arma automática. Com várias. Pente com 12, 13 tiros. É possível você segurar o dedo no gatilho? Isso é que a polícia tá verificando pra saber em que condições estavam os corpos. Ou eles foram executados ou algo aconteceu dentro do carro. Como que foram encontrados pra mostrar a dinâmica dentro. De tiro de onde pra onde. Isso é fundamental. A perícia é fundamental pra esclarecer o que aconteceu. Nessa história, matou o marido e depois tirou a própria vida. Calma. Calma. Calma.